para ver se a gente consegue na verdade manter um pouco uma sincronicidade do debate também porque depois eu vou passar para vocês eu estou fazendo surpresa que ainda não está muito pronto tem umas coisas faltando do livro que a gente está fazendo a partir dessas aulas transcritas são mais de um curso que a gente transcreveu eu dei esse curso umas quatro vezes com algumas diferenças sempre com um pouco de diferença mas aí a gente transcreveu alguns exercícios eu mudei então não é o mesmo exercício e eu vou colocar lá então tem umas mudanças também porque ninguém aguenta dar o mesmo curso e claro tem dimensões diferenciadas mas vocês vão ver lá o livro vocês vão ver também que é muito diferente ler a aula transcrita e assistir que eu acho que tem uma outra dinâmica que tem uma outra questão vocês podem perguntar vocês podem trazer questões da área de vocês para dentro do debate então eu acho que isso é uma dimensão que eu acho que enriquece muito e a gente vai perder muito para quem não puder vir nenhuma nunca na aula mas eu entendo completamente que vocês não possam vir então hoje gente a gente vai começar a ler esse texto do Hegel que chama Introdução à História da Filosofia e como vocês viram eu falei naquele videozinho também que eu coloquei lá ele é uma aula inaugural de 1816 é uma aula inaugural de um curso de uma cátedra de uma cadeira de história da filosofia num departamento de filosofia e o problema dele nesse texto por isso que eu escolhi esse texto é exatamente o nosso o que a gente está falando aqui o que é a história da filosofia no departamento de filosofia quer dizer eu não faço história eu faço filosofia o que é a história da filosofia ou seja se vocês forem pensar num outro modelo o que é falar de um universo do contingente e da variedade multiplicidade de sistemas se eu estou dizendo que a filosofia é algo que tem um cuncro que tem um cerne que aponta para a verdade e que portanto só pode ser una então eu estou dizendo que a filosofia é uma a filosofia ela possui uma característica que a faz ser idêntica a si mesmo ser filosofia e não qualquer outra coisa mas ao mesmo tempo eu estou dizendo que ela é múltipla porque ela está na história como é que eu equaciono esses dois elementos que ela tem a filosofia tem algo que é uma lógica interna se a gente quiser falar no modelo do Goldschmidt embora Goldschmidt faça até uma crítica ao Hegel seja exatamente um hegeliano então eu tenho uma lógica interna do texto mas ao mesmo tempo essa lógica interna ela é evidentemente desdobrada historicamente e como é que eu penso história da filosofia do ponto de vista da filosofia não do ponto de vista da história não do ponto de vista histórico vale lembrar eu não tenho nada contra a história não é essa questão e a gente leu vários historiadores não é a história contra a filosofia o verso da filosofia é equacionar essas duas coisas como eu equaciono que algo possa ser filosófico e ao mesmo tempo histórico que possa ser portanto algo que tem uma lógica interna e aponta para a verdade mas ao mesmo tempo essa verdade ela possa ser diversa na sua temporalidade esse é um problema hegeliano e aliás como vocês viram e eu falei um pouco naquele videozinho vou falar aqui de novo no videozinho que eu coloquei lá para vocês eu faço um pouco essa questão assim que eu acho que tinha um pouco a ver com o que a gente discutiu na outra aula quando a gente falou da questão da sentença do juiz que é um pouco uma coisa que eu não vou falar diretamente porque eu acho que fica um pouco banal falar isso mas eu queria que vocês percebessem e que a gente pensasse muito nisso dá a impressão que quando a gente vai estudar filosofia história geografia essas disciplinas que são entre mil aspas humanas embora geografia não seja exatamente só humana é que a gente é menos importante do que um engenheiro do que um médico porque o médico e o engenheiro se eles errarem é muito grave nós não eu já até ouvi isso de gente que não deveria ter falado isso olha a filosofia é e não é é uma questão de opinião não é exatamente isso eu quis mostrar naquele videozinho para vocês que a filosofia a história a geografia todas as ciências elas produzem algo no mundo e esse algo que elas produzem no mundo é muito forte elas produzem efeitos elas produzem movimentos elas produzem ideologias se vocês quiserem um termo em século XIX que era um pouco diferente do que a gente entende por ideologia hoje tem a noção de ideologia como um conjunto de ideias também mas também a ideia de ideologia aquilo do Marx que é aquilo que se esconde por trás de uma espécie de pseudo natureza naturaliza alguns elementos mas na verdade o que está agindo ali é ideológico e essas questões todas mostram portanto que uma filosofia que não é bem construída ou uma ciência que não leva a si mesmo a série metodologicamente falando portanto do ponto de vista da sua construção interna ela é sim perigosa e a gente está vendo isso eu acho que atualmente o perigo da filosofia da filosofia o perigo o perigo no sentido de que você não consegue discernir os discursos isso eu acho um grande perigo e é um pouco disso que eu estava falando quando eu pensei em imensura estrutural a indissernibilidade de um discurso e de outro é muito perigosa ela ela aponta se você já não consegue mais perceber nem o absurdo às vezes de uma construção e não estou falando os outros estou falando nós nós homens modernos homens contemporâneos estamos perdendo essa discernibilidade porque nós estamos perdendo exatamente uma técnica de leitura e a própria ciência elas estão elas têm que se pensar rigorosamente então aquilo que eu falei para vocês o que é filosofia como ciência rigorosa não é palavróleo portanto não é ficar falando sobre Deus sobre o universo tal assim só né pode ser mas se for para falar sobre Deus sobre o universo é para falar com uma constância metodológica que permite você pode não acreditar não acreditar não é a palavra não ser persuadido pelo argumento mas você percebe que o argumento tem uma sinceridade na sua construção ele não está tentando te enganar ele pode estar errado ele pode ter problemas essa sinceridade da ciência e é por isso que naquele videozinho eu postei errado depois eu postei o certo eu falo um pouco disso né e sempre aqui o nosso mote é um pouco a Revolução Francesa porque ela está um pouco como pano de fundo desses autores né eles viveram essa época da Revolução Francesa que é um marco histórico não só filosófico de uma mudança estrutural no modo de pensar sociedade no modo de pensar o Estado no modo de pensar religião e esses homens viveram essa grande estrutura esse grande movimento inclusive eles viram o Hegel vai ver os escombros né desse movimento e eles estão tentando falar disso também e eles também participaram construindo algumas premissas então é um pouco aquilo que está naquele aquela musiquinha do Gavroche né do menino do Vitor Hugo ou do Vitor Hugo como vocês preferirem que é o menino canta né o menino canta nas barricadas ele canta assim ah se eu caí no chão foi culpa de Rousseau se eu tomei um tiro foi culpa de Voltaire porque num certo sentido a filosofia deu os instrumentos e aí a gente vai pensar o que que deu os instrumentos pra quem mas quando a gente for pensar um pouquinho fora da dessa construção mais idealista deu os instrumentos pra que ele pudesse achar que ele podia mudar o mundo né então é um pouco essa questão que ele podia estar nas barricadas então é uma questão que aparece ali no texto do Vitor Hugo né e eu falei pra vocês que o o menino que está pintado na tela faz algumas pessoas acham que faz uma certa referência a personagem e tal da tela do do Delacroix que também é uma tela posterior a a Revolução Francesa e não está falando sobre a Revolução Francesa mas se vocês jogarem na internet Revolução Francesa vem aquela tela né ela ficou como uma espécie de imagem da Revolução Francesa mas ela não é ela é sobre os processos revolucionários então eu quis colocar um pouco essa questão pra gente também pensar o que que a filosofia nos ajuda como texto como estrutura lógica mas também os problemas os perigos né dessa construção filosófica e o Hegel é um desses autores que eu acho que é fundamental pra se pensar todas essas questões primeiro porque como eu disse pra vocês Marx era um leitor de Hegel né então e toda a exposição marxiana dos problemas do capital ela é hegeliana no certo sentido a exposição o modo lógico de construir o texto e a gente vive ainda os influxos desse autor o Hegel pro bem e pro mal até hoje né até hoje você vai temos ecos de Hegel e é muito importante entender por dentro da lógica interna então eu não vou chegar aqui pra vocês e isso seria exatamente um movimento contrário àquilo que o Koltz-Mitt chama de estrutural põe aqui uma uma tabelinha né põe aquela Hegel diz que existe tese, antítese e síntese tá eu não vou fazer isso tá eu fiz mas apaguem o que eu vou fazer é mostrar no texto como isso acontece se é que isso acontece porque esses termos não estão no texto eles são externos ao texto eles reduzem o texto a uma explicação o que a gente vai fazer é mostrar como o texto se desdobra nessa sua relação dialética a gente vai entrar no texto e ler o texto a gente vai na verdade ler a primeira parte desse texto que é a que nos interessa a segunda parte ele já vai pra uma outra questão a parte B ele vai pra uma outra questão então a gente vai ler essa primeira parte porque ela já é bastante complicada já é bastante minuciosa na sua terminologia e a gente vai esmiuçar esse texto uma outra questão que eu acho que também ficou naquele videozinho que eu queria colocar aqui pra vocês a gente leu o texto do Kant e a gente falou em alguns momentos a lógica interna do texto e os problemas do texto que não são externos ao texto são internos ao texto uma das questões que ficou naquele texto que a gente deu resposta pergunta o que é esclarecimento que vocês estão agora comentando é que nós vivemos num processo de esclarecimento lembram disso que o rei que fala que o cara que fala mas que processo é esse como esse processo se dá como é que a razão sendo uma una e completa em si mesmo já que ela é a própria a própria equação da razão ela tem que ser completa porque senão a razão entra em contradição consigo mesmo e ela é capaz de sozinha se tornar livre isso está no texto como que ela sendo capaz de sozinha se tornar livre ela é ao mesmo tempo um processo e isso Kant não explica e é nesse sentido que a gente pode dizer que Kant põe o problema que talvez ele não perceba como um problema e ele lega esse problema para um outro autor que é Hegel que exatamente vai ter que fazer esse movimento pensar como a racionalidade sendo uma e completa em si mesmo porque ela é essa potência estruturada em si mesmo ela tem uma gênese ela vem a ser e ela se desdobra portanto no tempo então é um pouco essa questão que a gente vai ver aqui no texto como que estamos em processo de clarecimento ou como o espírito devem espírito moderno como é que se dá essa essa movimentação da filosofia no tempo como que o espírito nesse sentido está aqui não é fantasma nada o espírito que pode ser entendido como não a minha racionalidade mas a racionalidade humana se desdobra no tempo e até hoje se fala em alemão se fala que existem as ciências da natureza e as ciências do espírito então essa noção de espírito como essa ciência essa a ciência da natureza seria uma biologia física ciências duras e as ciências do espírito seriam essas outras ciências que a gente chama de ciências humanas às vezes como uma coisa um pouco imprecisa e elas teriam uma diferença radical de método isso é uma é uma tópica até hoje é um problema até hoje para para a filosofia e para as ciências como elas se entendem então depois se vocês quiserem a gente retoma um pouquinho isso lá no final do curso porque há autores contemporâneos autores de filosofia contemporânea que acreditam que as ciências elas têm um método único e há autores que acreditam que há sempre uma distinção entre os métodos das ciências naturais e os métodos das ciências humanas que é o que eu acredito também mas é todo um debate se você pode ter uma aplicação de uma mesma metodologia a sociologia por exemplo e a física e a mesma metodologia pode ser aplicada porque ela é apenas um método ou se há modos completamente diversos de desenvolvimento em desenvolvimento no sentido hegeliano como a gente vai ver aqui de cada uma dessas ciências então é um pouco uma questão que continua aí no nosso horizonte e você já deve ter ouvido acho que alguns de vocês são de ciências humanas e outros são de ciências naturais acho que deve ter gente aqui de ciências ambientais são procedimentos diferentes e vocês já devem ter ouvido isso agora a gente pode emprestar de uma área de outra elementos metodológicos inclusive bom e eu queria então fazer hoje um desenho um pouco geral do texto do Hegel para que a gente consiga ler vocês conseguiram ler já o texto? alguém leu? eu li a introdução ainda não consegui terminar eu também só iniciei eu não terminei a leitura não ótimo hoje a gente vai ler a introdução e a minha ideia e a ideia de todo curso é essa é ler junto é ler junto mas ler junto de modo ativo a gente vai lendo e desdobrando o texto não é assim leiam e depois a gente a gente comenta uma aula pode ser assim? pode mas essa aula assim não é uma aula de leitura estrutural a leitura estrutural é uma leitura lenta é um pouco isso que a gente está vendo e ela ajuda muito a ler textos que a princípio nos expulsam esse texto mesmo eu não leio não li a primeira vez assim que delícia ele é um texto que de difícil difícil de digerir inclusive por ser um texto antigo o texto do século XIX com uma terminologia do século XIX que a gente tem que recuperar também aqui a gente vai recuperar estruturalmente a gente não vai ficar fazendo filologia mas às vezes a dificuldade do texto está até aí nas suas palavras no uso do seu vocabulário bom o desenho lógico desse texto a gente vai ler ou comentar hoje essa primeira parte eu acho show sua sinceridade mas é verdade eu já levei eu falei na praia não rola não é um negócio que você sente ai que delícia e agora assim eu vim muito da área de artes e eu gosto mesmo mesmo se eu posso ser sincero pra vocês é de ler literatura assim não sou uma aficionada em ler eu gosto de ler filosofia mas às vezes eu leio um pouco pelo prazer do texto e esses textos não são textos literários inclusive o Aristóteles separa o texto literário ele não tem a função de ser verdadeiro ou falso ele não quer portanto ele não precisa ser construído do mesmo jeito agora a filosofia sim então o desenho lógico do texto hoje a gente vai fazer esse trabalho com essa primeira parte que é essa introdução realmente que ele vai pôr o problema mas eu vou fazer um desenho lógico meio geral pra gente já saber pra onde a gente vai depois então a gente tem essa introdução geral do problema que ele vai colocar qual é a questão do problema de falar portanto numa história da filosofia e o que implica também de problemas para a própria filosofia ela ter uma história o que está marcado um dos problemas que vai ficar no horizonte e eu já inclusive cobrei uma vez numa prova ele fala aqui na introdução é de você pensar que a filosofia a tradição da filosofia é uma estátua é uma estátua morta ela está dada é uma tradição é algo que está que é pétrio que está dado que está pronto e nesse sentido um entulho que faz com que a filosofia quando ela fica amarrada a sua própria história ela inclusive se desvalorize enquanto movimento científico já que ela tem uma história e que tudo que aconteceu até agora na filosofia nunca chegou a nada nunca deu certo foi com aquela frase do século do século XIX dos anos 70 que você lia nos muros assim Jesus morreu Max morreu e eu também não estou muito bem pouco essa ideia assim olha se tudo se Jesus se Marx se Hegel se toda essa galera que andou pela face da terra com a sua filosofia não deu jeito é só sentar e esperar porque as coisas não tem solução então pouco assim como se a filosofia ela se tornasse um grande campo de mortos nesse sentido de uma tradição morta e é exatamente esse o perigo para a filosofia de ela ficar amarrada a sua história que eu acho que o Hegel reconhece logo no começo dessa introdução inclusive logo no começo da primeira parte ele vai mostrar isso que a gente está falando aqui como cada cada ciência tem uma história e lida e lida com essa sua bagagem histórica de um modo e a ciência que entre aspas ele diz não tem história elas são só um acúmulo isso não é história eu só vou colocando mais um cubinho mais um um elemento no mesmo edifício e se uma pessoa vivesse mil anos ela teria completude dessa história porque não é um desdobramento histórico ele vai falar isso de alguma ciência logo no começo então tem essa introdução que ele põe o problema que ele põe esse problema a gente vai ler daqui a pouco mais detidamente depois ele vai para uma parte então ele fala que a história é o devir o devir contingente e a verdade da filosofia é uma e sempre a mesma o que faz a filosofia ela trata da verdade e existem verdades mil verdades diferentes vocês vão ver isso mais para frente que não que ele vai falar de verdades mas o Quine um autor que a gente vai ler mais para frente que é um autor contemporâneo a gente já morreu mas ele é um autor que escreveu já no século XX ele vai falar que existem ontologias sim existem ontologias portanto existem modos de dizer o que há as coisas que existem no mundo portanto há verdades que são internas a essas ontologias mas aqui o Hegel está dizendo se a filosofia é aquilo que fala da verdade e a verdade é uma e a história é o contingente é quase que um contrasenso falar a história da filosofia isso está na introdução geral e é exatamente o que ele vai ter que explicar o que é portanto uma cadeira de história da filosofia aí depois ele vai começar com as definições de história da filosofia quais são as definições de história da filosofia que estão no horizonte a primeira é a que é uma grande doxografia ou seja uma coleção de opiniões que é exatamente como a gente pensa a história da filosofia que eu acabei de falar que não é o que a gente vai fazer o Goldschmidt também diz que é aquela ideia do manual primeiro vem Parmênides depois vem Heráclito depois vem Anaximandro depois vem Platão depois vem Aristóteles depois vem Tomás de Aquino sei lá vem Santo Agostinho Tomás de Aquino então você põe um atrás do outro num grande desfile de opiniões que mais ou menos circundam a ideia da verdade ela tem mais ou menos o mesmo o mesmo conteúdo você põe uma do lado da outra isso é uma grande doxografia a doxografia e essa segunda na segunda definição o desdobramento dessa definição ela gera erudição e vaidade porque o que é o que é erudição erudição é saber coisas que só tem utilidade de serem conhecidas e repetidas e vaidade porque isso é vão a palavra vaidade que vem de vanitas aquilo que é vão aquilo que é em vão vazio e aí ele chega numa terceira definição que é uma diversidade de sistemas a história de filosofia é uma diversidade de sistemas um se contrapondo ao outro e então ele fica nessas definições de filosofia só que aí ele chega por essas definições de filosofia à definição dele ele diz que filosofia não se diz pelos seus conteúdos eu junto um monte de conteúdo e falo tudo que fala de Deus é filosofia tudo que fala do universo é filosofia ela também não se diz por um amontoado de sistemas tudo que eu chamo de filosofia eu ponho no mesmo saco ela se diz por aquilo que ela tem como essência filosófica e o que é filosofia? ele diz filosofia é pensar por conceito então é isso a filosofia não é o que fala de Deus o que fala do universo o que fala de coisas a gente usa aquelas coisas metafísicas metafísicas como como papo aranha é muito metafísico você não está entendendo nada que a pessoa está falando você não sabe do que ela está falando mas ele fala não é isso que é filosofia filosofia é pensado por conceito não o que é pensado mas o como então ele diz isso e aí ele fala que quando você pensa por conceito não existe opinião porque opinião é a doxa a palavra grega para opinião é doxa de onde vem a palavra doxografia paradoxo então a doxa ela existe em várias ciências a política é da ordem da doxa agora não a filosofia não existem opiniões filosóficas por quê? porque a filosofia é conceitual e não opinativa então ele vai fazer essa distinção não existem conteúdos opinativos filosóficos aí ele vai ter que explicar no segundo momento do texto exatamente esse processo conceitual que é a filosofia e aí ele vai falar que existe portanto algo que se desenvolve o conceito que vai ao concreto então você precisa entender o que se desenvolve que conceito é esse o que é o conceito porque fala assim a filosofia é pensar por conceito fala assim você fala isso pra mim e não explicar e não é o ai tem uma coisa que fala filosofia é uma fonte ah é filosofia é alegria qualquer coisa você não explica o que é aí ele vai explicar o que é pensar por conceito e explicar o que é o desenvolvimento desse conceito e o que é esse conceito se transformar em ideia se transformar em concreto se transformar efetivamente em algo e aí ele vai dar por fim na terceira parte essa segunda parte uma explicação que é exatamente a explicação dialética de como alguma coisa que é uma se transforma em duas pra se transformar numa terceira que é a mesma vocês não leem se eu colocasse isso está exatamente assim no texto se eu colocasse assim pra vocês explique essa frase na prova o que vocês fariam e é um é um e se transforma em outro para vir a ser um terceiro que é o mesmo mas vocês vão ver como é que isso é uma explicação desse movimento daquilo que é uma que é a filosofia que se transforma em outras as filosofias pra vir a ser uma terceira que é a mesma então um pouco o que ele vai explicar nesse texto eu espero que ele fique e por fim ele vai fazer uma compreensão da filosofia em relação às suas ideias que é o desenvolvimento do conceito o que é uma ideia e ele diz não existe ideia abstrata isso é muito estranho a gente acha a ideia é uma coisa abstrata ele fala não a ideia é o que se torna concreto e aí ele traz vários exemplos o exemplo que eu vou repetir depois mas eu já trago aqui alguns povos todos os homens são livres porque ser livre é uma essência do ser humano como diz o Kant todo homem todo homem que é racional é livre porque você usa a sua racionalidade e ela te leva a pensar por si mesmo livre nesse sentido mas por que não todos os homens são livres efetivamente porque há povos que não são livres diz Hegel ele diz porque esses povos não fizeram um movimento conceitual de transformar isso que é um em outro para vir a ser um terceiro que é efetivamente livre então é um pouco essa ideia de que há um desenvolvimento da ideia que se concretiza então ela deixa de ser abstrata uma determinação abstrata a liberdade para se tornar efetiva um povo livre e aí no final a final da parte que nós vamos ler que é só essa parte A ele vai trazer exemplos de reputações de retornos ao passado que ele diz então a nossa ideia assim a gente está diante de um problema moderno qual seja o problema que ele está diante que está diante dele é o problema do século XIX que é o problema da industrialização do capital está diante dele esse problema do fim da revolução francesa da derrocada dos elementos das potências revolucionárias da revolução francesa que estão sendo capitaneadas novamente por um outro desenho então está tudo isso diante dele um problema também que é ele é protestante são protestantes alemão protestante e o protestantismo também é uma dimensão problemática entre astros não estou dizendo que a religião é problemática mas por quê? porque ela põe uma dimensão subjetivada da religião e essa subjetivação da religião ela faz com que se perca a comunidade ética dos homens que vivem o cristianismo então é uma religião em que eu mesma leio a bíblia comigo e encontro uma voz divina em mim isso é ótimo é um ganho mas também é uma perda a perda nessa comunidade que era única no cristianismo antigo inclusive o Hegel tem vários textos sobre a figura de Jesus o cristianismo antigo então não é que não é que a gente vai sempre para o melhor há perda nesse movimento nesse nesse deviso mas é possível voltar atrás? não é o que ele diz na época do Hegel era muito comum homens protestantes se reconverterem ao catolicismo estou falando de reconverter porque é o sentido de você voltar atrás para quando o catolicismo e a ideia de católico a palavra significa universal quando a religião era uma então antes da perda da quebra da cisão o que o Hegel diz? isso aí não funciona porque aquelas determinações antigas mágicas do do catolicismo medieval por exemplo elas já não servem para explicitar para resolver as determinações do nosso tempo a mesma coisa é se eu recorrer por exemplo a Platão para resolver os problemas éticos no meu tempo não é isso que significa história da filosofia pegar e aplicar eu tenho que entender Platão como uma espécie de chão e ele vai falar exatamente esse termo na fenomenologia ele diz que são os degraus cimentados tornados pétreos do caminho que hoje em dia aparece para mim como dado mas que precisou ser percorrido pelo espírito só que isso está dado num certo sentido porque as determinações que estão na minha frente são outras então eu preciso percorrer novamente esse caminho pregresso exatamente para entender qual é o caminho que eu tenho à frente mas eu não posso simplesmente saltar para trás e é essa questão que ele vai colocar no finalzinho não adianta me reconverter ao catolicismo não adianta voltar a um modo de produção manufaturada que é um modo medieval como se fazia na época dele um pouco depois que era diante do do problema da alienação do capital que não é um problema exatamente que o Hegel vai desenhar mas ele vai deixar ele vai falar disso que é essa cisão a cisão entre o homem e os seus produtos os produtos do seu trabalho ele já não se reconhece completamente naquilo que ele produz no modo de produção industrial que está aí aparecendo no horizonte do século XIX o que eu faço e os homens fizeram isso no século XIX isso é interessante eu volto então eu vou fundar uma confraria medieval para produzir imóveis para produzir coisas ao modo da idade média porque aí eu escapo dessa alienação capitalista dessa separação capitalista cisão capitalista do homem no processo de trabalho adianta? não por que não adianta? porque esses objetos que foram produzidos de forma manufaturada são caros eles vão entrar na na ordem do capital como objetos de luxo e eles vão ser só mais um objeto de luxo no mundo de objetos industriais não resolveu nada essas confrarias elas existiram realmente eles se chamavam de pré-rafaelitas por que pré-rafaelitas? porque tem um pintor do renascimento que chama Rafael 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 Sanzio que estava no Vaticano e eles falavam vamos a gente vai ser anterior a Rafael vamos a gente vai ser medieval pré-rafaelita ou nazarenos também na Alemanha eles se chamavam de lazarenos vamos viver como no tempo de Jesus uma coisa meio uma coisa guardadas as proporções uma coisa meio hippie os hippies fizeram esse movimento a gente faz o tempo todo na nossa sociedade eu que sou meio hiponga falando aqui mas os hippies fizeram isso a gente vai voltar a uma dimensão mais vou plantar minha comida diga ou já tem pelo nome minimalismo tem uma onda tem essas ondas então funciona o rei eu diria eu diria não sei não sei porque as determinações que estão postas para nós são outras e saltar para trás é só uma fuga não adianta se repongo o cabo de estar falando besteira então eu tipo ele acha o tempo então avassalador porque se não existe um movimento de volta o importante é o contemporâneo seria isso então eu vou falar de uma imagem aqui a gente não vai ler sobre isso mas existe uma imagem que é famosa que é a imagem do Walter Benjamin que é o anjo da história é muito interessante essa imagem o Benjamin pega um desenho que é um desenho do Paul Klee que é um artista contemporâneo um artista moderno eu adoro depois eu jogo aqui o anjo da história para vocês é um bicho e o anjo da história anjo é uma palavra muito interessante que é uma palavra grega que significa mensagem ângelos e o nome do desenho do Paul Klee é Ângelos Novos Ângelos Novos é Evangelho na verdade Evangelho é isso é a Boa Nova a Boa Nova é uma espécie de mensagem boa e ele fala que esse anjo do Paul Klee é o anjo da história esse anjo da história ele quer refazer os mortos refazer a pirâmide de mortos do passado para a qual ele está olhando os mortos que são jogados aos seus pés à ruína só que um vento que sopra do paraíso o empurra para frente o impulsiona para frente então ao mesmo tempo é agônico porque o Benjamin escreve isso nos anos 40 o Paulo Benjamin as portas da da reclusão da pior parte do nazismo enfim na verdade ele está fugindo do nazismo e são as portas daquilo que vai ser a grande catástrofe do progresso da Europa e a gente vai ver isso no texto do Adorno e ele fala disso é como se existisse um vento que impulsiona então no próprio Hegel já tem isso é ao mesmo tempo sabe aquilo estamos em processo de esclarecimento que está lá no Kant enquanto Kant está vivendo uma espécie de racionalidade triunfante aqui já é uma racionalidade agônica mas ela ela precisa desse movimento ela precisa continuar porque as determinações que estão postas são outras e eu não vou dar conta dessas determinações do nosso tempo determinações a gente vai entender no sentido aquilo que é posto pelo próprio movimento de explicitar-se do espírito se eu voltar para trás porque lá para trás essas determinações não estavam postas claramente vou pegar um outro exemplo depois a gente vai para esses exemplos no texto é o exemplo da criança que ele usa muitas vezes é o Hegel uma criança ele fala de repente os pais vêm e as crianças estão falando uau como é que começou a falar eles não percebem que foi um processo foi um processo da criança estranhar a capacidade da fala que ela tem em abstrato para apossar-se dessa capacidade de fala mais para frente só que depois a criança não consegue voltar atrás vocês já tentaram isso quando você vai fazer aqueles cursos de línguas eu tentei fazer alemã eu sou horrorosa para estudar língua inclusive tudo que eu falo em alemão nas outras línguas vocês relevem porque deve estar mal falado mas assim quando eu ia no alemão eu falava assim não tenta fazer como quando você era criança você não faz isso gente eu não lembro falar para o professor pô professor eu não lembro porque você não volta as determinações da infância quando você era criança por isso dizem que criança aprende línguas mais fácil porque há uma determinação um modo ali de moldar moldar-se a gramática e agora essa determinação para mim está posta e eu já não consigo mais então é um pouco essa ideia ele põe várias vezes o Hegel a imagem da criança da planta e são imagens falo que são imagens porque a gente tem de principalmente na imagem da planta a gente tem de a naturalizar então é da natureza não é da natureza não existe uma dialética da natureza é da história a natureza em si não mas ele põe muitos desses exemplos da planta da criança desse desenvolvimento que é um desenvolvimento que parece que brota do nada mas que brota na verdade de quando essas determinações se colocam para fora e a criança toma posse dessa sua capacidade de impotência e ela transforma essa capacidade em ato e isso é comum depois muitos autores que vão ser hegelianos também nesse sentido num outro sentido que não o nosso aqui por exemplo Piaget esses autores que vão trabalhar a dimensão da evolução do desenvolvimento cognitivo que vão estudar exatamente isso vão se basear um pouco nisso você tem impotência todas as crianças têm impotência a capacidade de fala porque é uma potência humana os animais não então o animal nunca vai falar porque não tem potência como nós nunca vamos voar nem que a gente tente a gente vai cair da árvore então a gente não tem isso em potência só que as crianças têm impotência e elas podem nunca colocar em ato e por exemplo esses autores Piaget que vão estudar o desenvolvimento cognitivo das crianças vão se interessar muito por casos nemítrofes por exemplo com as crianças lobos são crianças que são criadas com lobos que a gente tem o mogli que é a mitologia mas é muito comum essas crianças que são criadas por animais principalmente na Índia várias crianças foram encontradas nessa situação e essas crianças não falam e elas não aprendem a falar elas nunca aprendem a falar por quê? elas têm algum problema estrutural? não essa determinação não se atualizou ela se no certo sentido ela fica apenas em potência não se põe em ato se vocês quiserem ver um filme que é muito interessante nesse sentido para quem não sei se alguém aqui é da educação tem um filme que chama O Garoto Selvagem que é do vou colocar aqui para não falar bobagem que é uma Garoto Selvagem que é um menino incapaz de falar andar, ler ou escrever encontrado em uma floresta na França é um filme do Trofô é muito bonito esse filme vale bem a pena e é bem essa ideia parece que é uma história baseada em fatos reais essa criança que nunca aprende a falar não tem nenhuma não é um problema do aparelho fonador é um é exatamente esse problema da daquilo que está em potência não ter se atualizado ele não se atualiza e aí essa dimensão do pensamento cognitivo das crianças que não é o que interessa a Hegel mas que está um pouco marcado aqui nesse texto e aí indo para o texto e da planta também ele vai falar dessa questão é esse filme é lindo não é acho muito bonito esse filme e a criança tem um outro momento que eu acho muito interessante nesse filme que também dá para ser pensado aqui no texto do Hegel que é o momento da abstração da a criança pega uma tesoura mesmo e coloca sobre o desenho da tesoura ou seja ela consegue reconhecer na coisa a na coisa mesmo a dimensão imagética a dimensão enfim representacional da coisa então você coloca o triângulo em cima do triângulo que são os exercícios que depois vão ser adaptados por vários pensamentos pedagógicos tipo o Montessori que é um pouco essa ideia que foi muito incorporado a gente fala quando a pessoa não consegue encaixar as coisas a gente fala que faltou no pré-primário mas é um pouco assim para nós eu consigo eu percebo que essa tesoura é igual a essa tesoura mas isso foi um desenvolvimento fala Bruno professora não sei se foge um pouquinho da aula mas só um comentário quem trabalhou muito bem essa questão da gramática que você falou e da a questão de novas línguas eu não sei se você conhece é o Chomsky da gramática gerativa da década de 60 e ele fala que tem uma gramática universal se você quiser aprender tipo o alemão como você estava falando é porque você tem que esquecer o português só que fica difícil porque você vai comparar o português aí como a criança ela está sendo exposta tem uma criança que fez sucesso está até fazendo propaganda para o Itaú não sei se você viu se você assiste TV mas ela fala muito bem inglês e português assim com dois anos incompletos é porque ela está sendo exposta pais brasileiros em Londres então tipo o truque seria você esquecer os fonemas como você fala em português e tentar reproduzir porque tem coisas no inglês por exemplo são os da garganta o tré de francês também sobre o Hegel eu ainda fiquei com uma dúvida uma coisa atrás da orelha que é o seguinte você que é da história da arte quando eu tenho esses movimentos da arte da literatura o renascimento eles tentam resgatar uma coisa que já houve no passado pelo arcadismo esse neo aí classicismo como que a gente analisa isso dessa perspectiva do texto nesse exemplo então você sabe que o Hegel tem uma ele tem cinco cursos de estética em que ele vai falar exatamente disso como a arte também se desdobra no tempo ela se desdobra nessas determinações temporais e é bem interessante porque na verdade a antiguidade do renascimento ela é diferente da antiguidade do neoclassicismo isso é uma outra tópica mas existe uma espécie de reinvenção do antigo em cada um desses momentos que não é a mesma a antiguidade do renascimento ela não é arqueológica porque aí você tem uma manjedoura e uma coluna grega do lado deve ser mistura agora no neoclassicismo quando você descobre Herculano e Pompeia e tal você já está dentro de um movimento que é histórico moderno da ideia de história moderna que é a ideia arqueológica que é uma ideia que depois vai de se encaminhar para o positivismo de que as coisas são taxuais e que isso é e é mesmo e eu reconstituo tal como ele foi é totalmente diferente você pega um quadro do neoclassicismo sei lá um quadro da revolução francesa um quadro da revolução francesa da revolução francesa o julgamento do racismo ele é uma reconstituição para o Criar uma reconstituição arqueológica da Roma Antiga que não existe no Renascimento você pega lá você pega uma coisa bem bem arqueológica que é o Guilandai o Guilandai faz um presépio na Sagrada Família o menino está dentro de uma manjedoura que é um sarcófago romano mas ele está dentro de uma você fala mas Cristo dentro de um sarcófago romano? não a questão é eu estou fazendo uma sobreposição da cidade de Roma da grande Roma com a revelação do cristianismo então você está fazendo uma espécie de discurso cruzado que não é arqueológico porque não faz sentido essa arqueologia então também tem um pouco essas questões e eu acho que Hegel ajuda muito a pensar nisso e existe sim um desdobramento conceitual nas próprias imagens no próprio modo como a arte vem a ser no mundo isso está nos livros de estética inclusive que cada época ela se expressa ela se explicita no modo artístico e esse modo artístico que explicita essa época carrega também muitos elementos da dimensão temporal dessa época os gregos por exemplo que se explicitam mais propriamente na escultura enquanto os egípcios isso para o Hegel o arqueólogo já não acha isso enquanto os egípcios precisam se explicitar mais propriamente na arquitetura porque eles são mais quitônicos eles têm que estar no lugar enquanto que a escultura ela já é móvel então você já tem uma espécie de uma mobilidade conceitual enquanto que os modernos eles se explicitam melhor na pintura que é mais abstrata que é menos corpórea e aí ele vai criando esses elementos estou fazendo aqui uma coisa bem rápida mas está nos cursos de estética do Hegel bem rápido o Machado de Assis que tinha uma frase não sei se a senhora conhece que é que é mais ou menos assim o homem deve estudar o tempo mas ele tem que ser intelectual escritor e artista do seu tempo e do seu país vai ver que ele lê o Hegel também é capaz mas tem isso porque essa marca temporal e você é do seu tempo para o Hegel é um pouco essa marca na fenomenologia do espírito isso fica mais claro você é imerso no seu tempo a nossa a nossa consciência imersa no tempo a consciência individual aquela que o Kant chama de antropológica ela não tem a dimensão do espírito se desenvolvendo ela está imersa numa temporalidade que é intransparente você só vê essa temporalidade como um vetor de fora tem essa ideia também toda a consciência ela está imersa no seu tempo e o tempo é opaco há uma opacidade ela não vê que ela está imersa no seu tempo você não consegue dimensionar isso tanto que o Hegel fala, não está no texto mas ele fala assim não existe uma ciência que está lá e a gente vai em direção a ela como se ela estivesse em cima de um sei lá de um pedestal e a gente vai correndo quase chegando fala não é a consciência que vai se desdobrando e colocando passo a passo o que é ciência para ela naquele momento o que é ciência do século XIX não é mais ciência para nós por quê? porque a gente andou mais um pouquinho? não, porque a consciência que colocava aquela ciência já é outra consciência no sentido aí da humanidade não a consciência pessoal então ele faz muito esses desdobramentos que é o que vai aparecer nesse texto mas aí voltando só para o texto aqui só para a gente não perder essa parte aqui ele fala então no começo dessa conferência de Heidelberg ele fala que ele vai tentar pensar exatamente nessa época prosaica como o espírito do mundo o Geist Geist é a palavra espírito ele fala assim nesses últimos tempos o espírito do mundo em demasia ocupado com a realidade física ficar inibido e se concentrar e refletir sobre si mesmo então ele tenta recuperar essa dimensão espiritual nesse sentido da filosofia perante aquilo que depois Marx vai chamar de uma época prosaica de uma época em que a grande ciência é a física e no finalzinho dessa primeira parte ele fala assim espero que hei de merecer e conquistar a confiança de todos de início uma só coisa exijo confiar na ciência em vós mesmos a coragem da verdade e a fé no poder do espírito é a condição primordial da filosofia o homem por ser espírito pode e deve julgar-se digno de tudo quanto há de mais sublime da grandeza e do poder do seu espírito nunca pode formar um conceito demasiado altivo e animado por essa fé não se negará a desvelar o seu segredo então a grande questão da filosofia é exatamente confiar nesse desdobramento do espírito dessa espiritualidade num sentido que é também religioso mas não religioso que é racional o homem não pode se deixar levar por uma ciência que é meramente física que é meramente biológica isso vale lembrar que sempre há uma ciência numa época que ela é meio preponderante a física é muito importante ela é central por exemplo para o Kant Kant toma a física como a ciência sempre existe isso a ciência que ela é quando você diz ciência você pensa nela talvez para nós homens do século XXI seja a biologia a ciência vem na cabeça uma pessoa dentro de um laboratório não é isso que vocês pensam você não vai pensar num engenheiro como cientista você vai pensar num cara que está lá descobrindo o negócio da vacina então esse é o modelo talvez da ciência para nós mas o que o Hegel está dizendo é que é preciso confiar na ciência do espírito é preciso confiar na filosofia nessa ciência que é que vem a se mover para descobrir as próprias potencialidades do espírito não da física da biologia isso é importante porque nós das ciências humanas vocês que não são nos desculpem nós somos sempre considerados não cientistas no certo sentido enfim e aqui o que ele diz assim olha é preciso pensar que essa não ciência que é a filosofia essa ciência do espírito que não é física que não é uma ciência dura ela tem o fulcro em pensar o próprio desdobramento de todas as demais ciências porque todas elas são produtos do espírito ou seja dessa racionalidade e aí ele continua nessa introdução agora ele vai para a introdução ele põe o problema pode até afigurar-se que esse interesse aumente em importância na medida em que a concepção da filosofia se torna mais errada devido a contribuição da história da filosofia visto que da história da filosofia se tira a prova principal das unidades dessa ciência ou seja a ideia de que a filosofia ela vai se anulando pela própria história porque o que eu mostro com a história que a filosofia sempre errou está no Kant também na introdução à crítica da razão pura ele diz todas as outras ciências elas ganham terreno então eu vou descobrir uma coisa e fico a bandeira mais à frente só na filosofia que todo mundo fica se digladiando o tempo todo e ninguém avança em terreno nenhum a gente nunca ganha terreno nenhum acha isso ou acha aquilo então essa ideia de que a filosofia e a história da filosofia faria com que a própria filosofia se esvaziasse já que ninguém tinha nenhuma conclusão e aí ele vai mais abaixo assim por exemplo pode acontecer que um leitor tendo formado uma percepção acerca do que é verdadeiramente um Estado não consiga descortiná-lo descortiná-la verificada na história política de um país casos idênticos dão sim maior número na história da filosofia pode citar exposições dessa história nas quais se encontra tudo menos aquilo que entendemos por filosofia então você admite que o Estado quando aparece para os gregos para nós parece que são coisas tão várias que você não consegue notar o que que faria dessa ciência uma ciência e aí ele continua mas a ciência da filosofia em confronto com as demais ciências apresenta um distintivo ou se quiser uma desvantagem admite as mais variadas concepções do que respeita ao seu conteúdo e função e esse mesmo pressuposto de concepção do argumento da história não fica bem assente todo o edifício da história se ressentirá só alcançará a estabilidade quando e na medida em que pressupuser determinada concepção mas nesse caso dificilmente escapará a nota de unilateral por não entender as concepções alheias ao próprio argumento então a filosofia ela carrega uma multiplicidade de sistemas se eu disser não, mas isso não é filosofia eu vou estar na verdade sendo unilateral então essa ideia de que a filosofia ou a história da filosofia ela pode a história da filosofia ela pode ser o fim da filosofia e aí ele continua mais à frente podemos conhecer as acessões as proposições ou se quiser as opiniões dos filósofos a doxa podemos atarefar-nos excessivamente em volta dos fundamentos e deduções dessas opiniões sem no entanto lombrigar o essencial a saber a compreensão das proposições então faltam não faltam volumosas e eruditas histórias da filosofia eu posso me perder e perder o meu tempo infinitamente sem saber o que é a ciência da filosofia estudando sistemas filosóficos sem perceber o que faz deles filosofia existem histórias da filosofia super eruditas e aí ele vai falar aqui mais abaixo que mas pelo simples determinação do conceito da filosofia não de modo arbitrário se não se não científico tal estudo converte-se na própria ciência da filosofia então eu tenho que encontrar o que é o conceito da filosofia exatamente para mostrar que a história da filosofia não destrói a filosofia mas é o próprio estudo da filosofia mas não nesse sentido de uma história erudita que junta um monte de sistema só por causa do que eles falam que é aquilo que eu falei para vocês que vem de fora para dentro então eu pego os temas ah, fala sobre Deus então eu junto um monte de coleção fala sobre o Estado então a filosofia política é tudo que fala sobre o Estado filosofia da religião é tudo que fala sobre Deus eu junto de fora não, não é isso se eu fizer isso o que eu vou ter exatamente é uma colcha de retalhos de opiniões mais ou menos próximas que se dizem filosofia só que eu não sei qual o conceito que de uma a outra as interliga de forma científica e o que é ciência aqui é aquilo que é necessário é um nexo lógico entre uma coisa e outra não um nexo habitário ou contingente portanto não é um pouco um quebra-cabeça sabe álbum de figurinha eu detesto álbum de figurinha quer dizer eu gosto de álbum de figurinha não é isso mas eu não gosto da filosofia álbum de figurinha então eu tenho as figurinhas eu vou colando as figurinhas e quando eu completar o álbum de figurinha pronto eu completei a filosofia não é isso aí eu põe canto regra não é isso isso não é filosofia isso é importante é uma dimensão que a gente tem que aprender porque você tem que saber onde se localiza eu faço isso às vezes eu sou péssima de história minha cabeça não é muito histórica aí eu falo tal pessoa nasceu antes ou depois dessa esse livro veio antes ou depois da revolução francesa eu vou olhar só que isso não é filosofia isso é um dado que pode ser importante na minha leitura mas se eu só fizer esse grande mapa eu quebra-cabeça eu vou colocando as pecinhas isso é filosofia e pra que isso se não um mero dado de erudição que é exatamente o que o Hegel vai falar em seguida ele vai falar aí entrando nessa parte de introdução à história da filosofia ele vai falar exatamente desse problema que a filosofia diferente da história ela tem os seus medalhões os seus grandes heróis mas os grandes heróis da filosofia não são grandes heróis que foram colocados no meio de uma situação contingente tipo o Júlio César que teve que fazer isso ou aquilo eu sempre lembro de um amigo que foi prestar o vestibular e aí a pergunta era assim como agiu Napoleão na Crimeia e ele não sabia aí ele escreveu que Napoleão agiu estranhamente e pronto ponto e aí assim não é assim como Napoleão agiu na Crimeia eu também não sei ele agiu estranhamente porque ele agiu ele agiu o que ele agiu Napoleão ele percebe a virtu ele percebe os elementos externos e tem um um acerto ou um erro porque ele pode morrer e tal não é isso que é a grande figura filosófica essa grande figura filosófica ela está implicada numa lógica que é a lógica do pensamento e ele vai falar aqui embaixo o patrimônio da razão autoconsciente que nos pertence não surgiu sem preparação nem cresceu só do solo atual mas a característica de tal patrimônio o ser herança e mais propriamente o resultado do trabalho de todas as gerações precedentes do gênero humano e aí ou seja não só não é uma coisa que acontece aqui agora como todo filósofo ele está nessa cadeia em que a tradição ela pré-existe inclusive na fenomenologia do espírito ele diz se a ideia foi minha ou de outra qual é a vantagem a não ser a vaidade que está implicada em achar que ela é minha a ideia que interessa não de quem ela é ou quem a promoveu porque todo filósofo na verdade está implicado nesse movimento e aí ele fala mais aqui pra frente que essa essa tradição ela surge e ele citando Herder ela é uma corrente sagrada que conserva e transmite todo o que o mundo produziu antes de nós e aí ele vai dizer por isso que apesar de as determinações pregressas elas estarem cimentadas por exemplo eu aprendi a falar e não sei mais como foi esse movimento de falar e pra mim aparece portanto como algo dado eu aprendi a falar e pronto todo mundo aprendeu eu não sei como foi apesar disso estar pronto eu preciso entender esse devir exatamente pra poder pra poder falar alemão porque assim nunca vou conseguir ele fala assim que essa essa tradição portanto ela não é estátua de pedra mas é viva e continuamente se vai enriquecendo com novas contribuições de maneira terá um rio que engrossa o caudal à medida que se afasta da nascente o conteúdo dessa tradição é formado por tudo quanto o mundo espiritual produziu e o espírito universal nunca permanece estacionado ele vai se movendo o espírito universal que é essa racionalidade do esclarecimento como diz Kant fazendo um jogo aqui que não é mas é parecido e aí ele vai dizer assim ora tanto pressupõe uma matéria preexistente sobre a qual se exerce não só um fim a fim de aumentar com o acréscimo de novos materiais se não principalmente para elevar e transformar então é uma espécie de massa que vai se transformando a si mesmo no seu movimento a recepção dessa herança equivale ao exercício de posse dela então eu tenho que me apossando dessa herança que é o próprio curso do devir humano e esse devir não é simplesmente um movimento passivo como imaginamos que seja na sede do sol e da lua isso é importante eu falei isso para vocês não é assim então está o devir do esclarecimento virar então eu sento aqui esperando vem aí esclarecimento ele é um movimento que se efetua sem contrariedade no espaço no tempo o que devemos representar ao espírito é a atividade do pensamento livre devemos representar a história do mundo no pensamento o processo do seu nascimento e produção e mais abaixo por meio do pensamento acontece que ele se encontra na medida em que se produz por isso só existe e é real na medida em que se encontra então o pensamento se produz a si mesmo nesse moverse da história na história apresenta-se o que é mutável o que mergulha na noite do passado na história história o que já existe o que já não existe pelo contrário o pensamento vero e necessário ele é verdadeiro e necessário e aqui só deste nos ocuparemos não é suscetível de mudança então é o mesmo pensamento que vai se moldando nesse percurso dos pormenores dessa ciência e aí então o que ele está aqui ele está apresentando aqui ele está apresentando e ele não mostrou ainda o que ele vai o que ele disse que ele vai fazer eu vou mostrar para vocês o que é a história da filosofia no sentido científico não no sentido contingente não no sentido da erudição da doxografia e aí ele diz mais aqui nessa segunda parte de fato à primeira vista a história parece ser uma sucessão de fenômenos contingentes isolados em que só do tempo recebem o nexo que os prende é só porque uma coisa aconteceu depois da outra todavia já na história política não nos contentamos com essa maneira de ver e compreendemos ou pelo menos pretendimos uma conexão necessária e marca a cada um dos fatos e a sua posição espacial e a relação com uma penalidade e com isso lemarca também o seu significado ele quer descobrir exatamente essa ligação e esse significado necessário e já aparece até na filosofia política e aí ele vai dizer então ver se há que a história da filosofia não se limita a expor os fatos externos o que são os fatos externos aquilo que o Goldschmidt fala o tempo histórico dos autores os acontecimentos acidentais que formam o seu conteúdo mas procura demonstrar como esses mesmos conteúdos embora pareça desenvolver-se historicamente pareça desenvolver-se historicamente na realidade pertence à ciência da filosofia a história da filosofia também ela é científica e converte-se pelo que lhe é essencial em ciência da filosofia então é isso que ele vai mostrar daqui pra frente como essa ciência da filosofia está dada na história então não é a história contingente não é a história erudita é uma história na qual cada uma das partes possui um nexo lógico não um nexo contingente pode ser desse jeito pode ser de outro não é como um autor uma filosofia deveio na outra e está implicada na próxima por uma questão de necessidade interna essa é a primeira parte do texto e aí só adiantando pra vocês a parte que a gente vai ler na próxima aula que é a parte sobre a doxografia ele vai falar por exemplo da história das outras ciências todas as ciências tem história sim e não do mesmo modo que a filosofia não porque existe uma história que é meramente externa aos conteúdos fala Mariana professora eu acho que a dúvida que eu tive estava nessa parte mais ou menos que é quando ele começa a falar da diferença da história política da filosofia e da ciência e aí eu anotei eu estou ouvindo agora não, estou ouvindo tá eu vou tirar o microfone tá aí eu anotei aqui um trecho que eu não entendi o que ele quis dizer ele fala dessa característica da produção espiritual que supõe um mundo espiritual pré-existente e o transforma no ato de se apossar dele segue-se que a nossa filosofia só pode existir enquanto ligada a precedente da qual é necessário o produto e o curso da história mostra não o devir de coisas a nós estranhas mas sim o nosso devir do nosso saber e eu não entendi nada do que ele quis dizer professora está muda voltei voltando aos nossos exemplos é isso ele diz assim não é o espírito que devem ele é ele é na verdade deixa eu ver onde que está só para eu pegar certinho eu não sei o que ele diz esse espírito que devem ele é sempre igual a si mesmo porque é aquilo que eu falei para vocês essas coisas que vão se transformando elas já estão lá de alguma forma em potência por exemplo o exemplo da criança criança tem em potência a capacidade de falar isso vem a ser ato é isso que é o desdobrar do espírito o espírito é esse desdobrar daquilo que ele tem como potencialidades tornando-se efetivo no mundo é isso que é o espírito ele devem ele mesmo é isso que ele é um ele transforma em outro para ser um terceiro que é ele mesmo sabe ele atualiza as suas potências e ele vai dizer mais para frente que tudo que existe no mundo Deus que andou pela terra andou para que o espírito viesse a ser o que ele é o que significa isso que todas as potências do espírito humano todas as potencialidades desse espírito se efetivem se tornem reais mais ou menos nesse exemplo o exemplo que depois ele vai dar mais para frente é da liberdade os homens têm abstratamente a potência da liberdade os animais não mas para que os homens desenham livres é preciso um explicitar um extrinsicácio tornar-se outro do espírito no tempo para ele compreender o que é essa liberdade e efetivar essa liberdade por exemplo numa constituição livre num estado livre numa forma de liberdade que é efetiva que não é só em potência mas em ato e é isso que é a história da filosofia a história da filosofia ela é sempre aquilo que já estava lá sim e não porque é esse desdobrar-se daquilo que estava lá no espírito vindo a ser no mundo e é isso que ele vai explicar nesse texto que está nesse trecho aí que você leu deixa eu ver se eu achar esse trecho aqui e eu não marquei tem a palavra devir então vou pegar a palavra devir tá aqui e é esta precisamente a posição e a fusão de nossa idade como aliás de todas as idades compreender a ciência existente modelar por ela a nossa inteligência e desse modo desenvolvê-la elevá-la a um grau superior no ato de a convertermos em propriedade nossa individual juntando-lhe algo de que até então carecera dessa característica da produção espiritual que supõe um mundo espiritual pré-existente então existe esse mundo espiritual pré-existente que é uma espécie de potência e o transforma no ato de se apostar dele então eu tenho como pré-existente a capacidade de ser livre eu me aposto dessa capacidade de ser livre para torná-la real segue-se que a nossa filosofia só pode existir enquanto ligada a precedente porque é sempre um movimento de vir as determinações cada vez mais atualizadas da qual é necessário o produto isso que vem a ser isso está determinado a criança só fala porque está determinado o que ela tem a capacidade de falar só que ela tem que atualizar essa capacidade e aí ele diz do qual é necessário o produto o curso da história mostra não o devido às coisas só estranhas a nós mas sim o nosso devido o devido o nosso saber que se atualiza dessa característica da produção espiritual que supõe o mundo espiritual e o presente e o transforma isso percebe? então esse mundo espiritual pré-existente são as determinações abstratas do espírito que precisam se mover e é por isso que ele fala essa ciência que eu tomo emprestado do tempo e torno outra me apossando dela e levando mais à frente aquilo que vem a ser a ciência que eu produzo ela é necessariamente ligada a precedente nada vem do nada vem de uma filosofia anterior que eu movimento para um outro lugar isso ele vai explicar na verdade nesse texto ele vai explicar como isso acontece nesse texto e isso aqui é exatamente a explicação desse movimento dialético do que está a impotência se tornar ato acabou a água do que o homem que tem a impotência ser livre tornar-se livre tudo que está determinado no espírito vira a ser ato vira a tornar-se efetivo no mundo por exemplo se vocês pegarem tudo em Kant não é Hegel mas quando Kant diz aquilo que na racionalidade eu sei de forma abstrata que a paz é melhor que a guerra só vai se efetivar no mundo depois que eu perceber que a paz é melhor que a guerra a partir de uma destruição imensa que vai se dar no próprio mundo ou seja eu vou efetivar isso que é uma desdeterminação abstrata num certo movimento num certo atrito do espírito com a história percebe ele vai falar o Hegel que o espírito se põe para fora e ele se põe para fora para se conhecer a si mesmo e para efetivar as suas potências e esse pôr-se para fora esse extrincar-se como ele diz o pôr-se para fora o tornar-se externo o tornar-se estranho a si mesmo só pode se dar numa sucessão portanto só pode se dar no tempo eu só ponho algo para fora para mover-me para um outro momento no tempo na sucessão temporal é isso que ele vai mas ele vai explicar isso mais para frente professora eu fiquei em dúvida de duas coisas na verdade a primeira é quando ele fala da tradição que ele fala que a filosofia se dá ou a história da filosofia agora eu fiquei confusa mas se dá quando enfim tem uma tradição que é mantida e aí ela vai se alterando com o tempo mas aí eu fiquei pensando e certas tradições que simplesmente desapareceram isso foi um movimento do tempo de vir a desaparecer então ele vai falar de outras tradições então aqui o que eu falo assim a gente está falando um pouco a gente falou da Nicole Noha vocês vão perceber em todos esses autores que a tradição para eles é a tradição grega muito embora ele fale da China em um determinado momento hoje em dia a gente não aceita mais que a tradição é grega isso já foi colocado em questão inclusive pelo próprio Jean-Pierre Vernon como a gente viu mas aqui está um pouco implicado nisso que a tradição é a tradição que vem da filosofia grega então é essa a tradição mas há tradições evidentemente mas ele vai falar por exemplo em um determinado momento que pode haver um povo que está se desenvolvendo e tem o seu desenvolvimento destacado como a China ele fala da China da grande tradição do pensamento chinês que de repente para e quando ela para essa tradição para ela fica destacada o seu desdobramento ele também não se movimenta ele para só que num certo sentido ele reconhece que há essa tradição essa tradição chinesa mas aqui ele está pensando exatamente nessa tradição grega que é essa tradição que se movimenta depois vai ser interessante isso porque a gente vai ver a crítica exatamente como a gente viu com o Vernon a esse laço que se estabelece e esse laço vai até Heidegger se vocês forem ver entre nós e os gregos nós nós entre aspas ocidentais que hoje em dia é colocado em questão o Vernon coloca em questão já lá o Vernon diz se você pensar que nós somos iguais aos gregos é pensar no homem eterno e os gregos não são o nosso passado sim e eu eu fiquei pensando também nessa questão onde tipo sei lá existem muitas culturas né eu estava pensando justamente nesse num âmbito mais amplo de que existem várias tradições e até mesmo da grega existem coisas que a gente não não perpetua mais né aí eu estava eu tinha pensado nesse sentido então ele vai falar que tem coisas que são históricas da Grécia que realmente se perderam mas ele fala em determinado momento vocês vão ver mais pra frente e nada é mais estranho ao pensamento contemporâneo da política do que ao pensamento grego e ele diz que a Revolução Francesa vai fazer muito esse movimento né os revolucionários da França se vestem de romanos inclusive toda a moda da Revolução Francesa é se vestir de túnica greco-romana né as mulheres fazem de usar peruca elas andam descalças como se fossem esculturas gregas aqueles vestidos que a gente chama bem sabe de moda sabe aquele vestido que é o decote império ele é decote império porque depois entrou pro império napoleônico mas ele é uma túnica grega na verdade na origem né é sem é um negócio pendurado parece que você está enrolada num lençol e fica aquele decote assim né então a espécie de moda greco-romana e aí o Hegel diz olha nada mais estranho ao pensamento político contemporâneo do pensamento grego não dá pra você determinar aquelas questões mas ele fala e isso é uma grande questão assim em torno dos dos hegelianos tal é não passando pano tá eles não eram pessoas que entendiam que havia outras tradições como nós entendemos tá de jeito nenhum é muito pelo contrário vocês vão encontrar falas que hoje em dia seriam absolutamente reprováveis a gente não precisa esconder isso tá lá mas que o Hegel reconhece por exemplo ele vai falar da Grécia ele fala por exemplo por que que os povos africanos sendo livres porque é uma determinação humana não são não são assim não são não são civilizações que efetivaram a liberdade aí uma das questões ah porque eles não fizeram um movimento de estrinsecar-se da ideia aí hoje em dia a gente vai falar não né por causa de questões coloniais questões históricas aí é exatamente o movimento do idealismo hegeliano em relação à exposição hegeliana colocada no modelo marxiano por exemplo que aí não é mais a ideia que move o mundo é a economia não é que os africanos não se não se estrinsecaram e se tornaram livres é porque esse movimento dialético é um movimento material então eles não se tornaram livres porque não foi dada a condição material para isso mas vocês vejam que o mesmo movimento o mesmo desenho lógico da movimentação é deslocado é famosa a frase o Marx diz que a dialética hegeliana foi colocada de ponta cabeça ou melhor foi colocada sobre seus próprios pés um pouco nessa ideia embora Marx também não fosse um autor que reconhecesse várias culturas também não era não é assim não é enfim pelo contrário eu conhecia que existia um movimento que é um movimento capital que vai levar a sua própria ruptura ao seu próprio colapso então e é um movimento único em certo sentido mas assim é histórico mas percebam o movimento né saem daqui de Hegel e é um pouco o movimento que a gente vai fazer aqui a gente está exatamente num movimento que é como se o extrinsicar da liberdade fosse um produto do espírito e não um produto da história material então é o espírito que produz a história e aí a gente vai ver essas implicações depois mais à frente mas vale lembrar o modo de exposição hegeliano que é esse que a gente está vendo aqui funcionando no texto ele é fundamental para esses outros autores inclusive para Adorno que a gente vai ler mais para frente e aí eu ia perguntar outra coisa também é sobre esse conceito que ele usa de pensamento vério que ele deixa eu ver em que página que ele usa na 329 eu acho que ele fala aí eu não sei se me perdi aqui na explicação que você deu mas ele fala o pensamento vério e necessário não é suscetível de mudança isso deixa eu achar aqui em que sentido que esse pensamento ele pré-existe próxima aula ainda é sobre esse texto ele pré-existe o pensamento e na verdade o pensamento verdadeiro ele é ele está aqui na história apresenta-se o que é mutável e que mergulha na noite do passado o que existiu e não existe mais pelo contrário o pensamento vério e necessário por que é necessário porque é necessário que o pensamento faça esse desdobramento de Platão a Aristóteles a Aristóteles a Tomás de Aquino não dá pra pular e ele é sempre o mesmo porque apesar de ele vir sendo determinado ganhando mais determinações ele é um ele é o mesmo é o mesmo movimento do espírito percebe? é o mesmo desdobramento do espírito e ele é um e ele é necessário sendo vários ele é um e aí por isso que a gente vai ver mais pra frente é um que se torna um segundo pra se tornar um terceiro que é o primeiro efetivado então esse movimento que é na verdade uma filosofia ela ela amolda e nega uma outra filosofia ela não ela não sai do nada você não nega tudo você nega algo e esse algo que você negou de alguma forma está compondo isso que que o negou portanto aquilo que é negado é carregado pra um outro lugar ele é carregado pra uma outra pra uma outra dimensão que é a noção de Alfredo não é a noção de carregar carrega daqui pra cá só que esse carregar que é uma supra-assunção como é traduzido pro português mas é um por exemplo Aristóteles ao negar Platão tentando um exemplo bem assim de algum modo ele carregou esses elementos platônicos pra um outro lugar percebe então nada sai do nada e quando você acha que aquilo que foi negado foi suplantado isso que foi negado aparece lá na frente como aconteceu na Revolução Francesa você acha que você jogou tudo fora joguei o passado fora joguei as perucas saquei fogo nas perucas fogo na peruca saquei fogo na roupa estou descalça meu cabelo não lavo mais não penteio porque eu sou livre a Revolução as mulheres eram descalças eu acabei com a igreja o que aconteceu? isso voltou lá pra frente na restauração você restaura aquilo que foi por quê? porque isso que foi jogado fora na verdade estava dentro estava compondo aquela estrutura a Revolução Francesa tem essa ideia que é a ideia do ano zero você começa do ano zero então Germinal Brumário você começa com outro calendário não é esse calendário que é esse calendário greco-romano que vem de Roma que carrega um monte de elementos que são históricos não, joga fora vamos fazer um outro calendário eu sempre escrevi eu acho que eu nasci não é frutuoso que aí você nasceu em outra data você vai olhar a data do seu nascimento porque tem Germinal Brumário acho que Livô sei lá são os meses que não são exatamente os meses tem outro nome você tem ano zero da Revolução ao invés de marcar no nascimento de Cristo você marca o novo nascimento o que acontece qual que é a ideia a ideia é de que você está começando do nada isso é criticado não é isso que acontece isso que você acha que você jogou fora você não sabe que está lá está lá e está lá sendo recomposto de um outro modo tanto que politicamente a gente viu que voltou e voltou com força voltou a restaurar inclusive e aí o vestido que era um vestido greco-romano vira um vestido greco-romano de veludo então quer dizer o luxo voltou sabe então é um pouco essa reconstrução pegando um um exemplo que é visual mas é um pouco é um pouco a questão que também está no horizonte do rei você tem que amoldar e é como se aliás a palavra isso que o Kant fala das revoluções a palavra que o rei usa é bildung bildung é imagem bildung é formação então é uma a gente traduz por formação inclusive formação da literatura brasileira do Antônio Kandes é a noção de bildung é formação mas formação tem um sentido muito interessante porque formar é uma coisa como se você tivesse uma massa que você vai moldando é como se o espírito fosse essa massa que vai sendo moldada e a noção de bildung é essa ele fala da bildung da consciência ou seja você vai moldando essa consciência então bildung que é imagem também é traduzido por cultura bildung é uma das traduções mas eu prefiro formação porque carrega essa noção de forma que é bildung imagem então você vai amordando amoldando essa forma então as formas da consciência elas são implicadas nessa formação é uma formação inclusive formação bildung vem do romance do Emílio e se vocês já leram o romance do Rousseau que é como se formar como dar conta da formação no sentido como nós entendemos de um garoto de um rapaz o que ele tem que aprender por que ele tem que aprender por exemplo o Rousseau fala por que uma criança tem que aprender história que é uma pergunta por exemplo hoje quando a gente vai construir um currículo por que tem que saber geografia por que tem que saber história e aí ele está pensando exatamente nisso o que a história vai servir para a bildung dessa criança para a formação da personalidade dessa criança e aí ele põe ele diz que a história serve como exemplo da desnaturação como tem vários vários movimentos que ele faz nesse sentido do por que que serve a história ou por que que serve aprender matemática assim nesse sentido de uma formação e por isso que o Emílio do Rousseau é considerado um romance de formação que é um romance em que a personagem vai mudando durante o seu o percurso e uma espécie de inauguração da noção de bildung e de pedagogia não que seja o primeiro livro de pedagogia nada disso mas essa noção de uma bildung de uma consciência e o que o Hegel está fazendo é a explicitação da bildung do espírito humano da consciência humana não da minha consciência mas da consciência do homem na história então é um pouco isso é o que o Kant fala das revoluções por que que eu não saio de um nada porque ao sair do nada eu carrego todas aquelas aquelas coisas não resolvidas para dentro da minha solução é um pouco a questão negar tudo jogar tudo vamos jogar tudo para o alto vamos começar tudo de novo não vai começar tudo de novo porque muitas das coisas que você está negando estão implicadas nessa sua negação você só está carregando para um outro lugar sem saber sem dimensionar e é isso você tem que saber que você está carregando para outro lado para dimensionar em um outro patamar um pouco falando politicamente do Hegel mas a gente vai voltar no texto a aula que vem para falar então da noção da oxografia vocês vão ver como ele vai pôr isso no texto voltar a essa questão e depois ele vai falar na parte final do texto que a gente vai ler exatamente do como é que se dá esse estrificar-se do espírito na história ele vai explicar exatamente isso e aí a gente vai lendo junto esse texto porque eu acho que ele é um texto bem importante e percebam que em vez de chegar aqui e falar para vocês porque Hegel vai mostrar que a dialética entre o um e o todo não a gente vai lendo o texto como o texto desdobra-se dialeticamente é um pouco essa ideia da estrutura a estrutura é o como eu digo ah porque isso aqui é dialético ah tá então tá é isso que é dialético ah joia não você não entendeu o que é dialético e o que é mais comum gente ser dialético na exposição de um texto é muito difícil e é tudo algumas pessoas acham que isso é muito importante mas o que tem de texto que diz eu vou ser dialético e não tá sendo porque você enuncia mas você não move o seu texto dialeticamente chega uma hora que esse texto tem que ser lido por partes vamos lendo juntos exatamente que a ideia de letra estrutural é ler menos e mais profundamente eu acho que é com mais vagar indo desdobrando o texto juntos depois da aula que vem também vou trazer alguns trechinhos da fenomenologia do espírito pra gente comparar quando ele fala da bildung da consciência é um modo de leitura é um modelo vai lendo aos poucos e a gente vai lendo junto e desdobrando o texto juntos agora por exemplo a resposta pergunta que é esclarecimento que a gente leu junto agora vocês vão fazer esse movimento sozinhos de ler explicitar os movimentos que podem não ser os mesmos que eu notei mas é por dentro do texto então a gente e aí a aula que vem a gente volta nessa parte sobre a doxografia e ainda tem uma rabeirinha que a gente deixa pra próxima aula depois do carnaval já entrando daí no texto do Nietzsche o texto do Nietzsche que vocês vão ver ele é uma crítica ao modelo hegeliano de filosofia então ele faz uma crítica à história da filosofia a crítica a tudo isso que o Hegel tá construindo aqui e depois a gente lê o texto do Adorno o texto do Adorno a gente vai lendo uma tacada só porque como ele é um texto mais difícil porque a filosofia contemporânea não necessariamente é didática então ele não se preocupa muito em fazer os movimentos explicitando as partes mas é só pra mostrar pra vocês que um texto contemporâneo como o texto do Adorno que é um texto dos anos 60 ele faz as mediações que a gente leu e permite que a gente pense coisas do nosso tempo porque ele é um texto do nosso tempo ele é um texto dos anos acho que é de 60 talvez 69 60 e pouco então ele é um texto que tá pensando problemas por exemplo problemas da tecnologia da dominação da natureza que nós estamos vivendo agora o ápice o ápice que ele tá vendo ser construído lá nos anos 60 e ele vai explicar o porquê talvez a ideia de progresso que tá sendo construída aqui no 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 iluminismo com todas as críticas porque vale lembrar que o Adorno é um grande crítico do iluminismo um dos grandes livros do século XX é a dialética do esclarecimento que é a grande crítica ao iluminismo mas ainda assim a gente precisa preservar alguns movimentos para não para não escambar para o pior então é um pouco isso mas a gente vai ler meio rápido esse texto porque ele é um texto bem difícil e é só para entrar depois na parte contemporânea do curso que também vai ser vai ser a gente vai ler estruturalmente mas é mais para mostrar para vocês as dimensões para onde para onde está apontando a filosofia hoje em dia tá bom mais alguma questão galera Oi professora Diga eu queria falar mas não é do texto do Hegel será que deixa para depois da gravação ou posso falar não pode falar tá não então é uma dúvida que eu tenho sobre o exercício que a gente tem que fazer porque você colocou assim lá no texto é bom sugerido em classe tendo para o modelo as aulas de slides o que que é aulas de slides são os vídeos do YouTube é tem um videozinho que são slides né assim porque na verdade assim pode ser o slide pode não ser também né pode ser só o texto eu posso colocar aquele slide lá para vocês como slide também se vocês quiserem tá porque ali eu falo um pouco o que que é uma leitura estrutural o que que é uma leitura mais genética né tá e aí eu fiquei um pouco de dúvida também porque você colocou assim que era eu ia fazer hoje eu fiquei com essas dúvidas achei melhor esperar a aula você colocou isso tá como um tópico né de discussão aí tem uma hora que você coloca assim para agilizar possibilitar o debate peço que não ultrapasse muito duas páginas e tal e eu tô percebendo que as colegas que colocaram colocaram assim como um tópicozinho mesmo então é para colocar mesmo aqui no espaço de tópico ou é para entregar um outro texto maior não pode colocar no espaço de tópico ali porque todo mundo veio de todo mundo mas cabe bastante texto ali né tá não tá bom tá colocando pequenininho eu vou mandar o que o pessoal fazia o pessoal fazia uns negócios gigantes mas não precisa ser tá gente é tô falando para fazer assim não passar muito de duas páginas né exatamente para a gente poder todo mundo ler o de todo mundo tá bom tá só tá bom então obrigada e aí mas então aí esse exercício fica vocês tem o carnaval para fazer enquanto isso eu vou também lendo os do Rousseau então vocês podem ir vendo o que eu tô postando porque eu não tenho como fazer todos né assim então vai postando e vocês vão vendo tá vocês vão já vendo os dos colegas tá enfim e aí vocês já vão vendo um pouco o que eu tô falando lá do Rousseau para já ir aproveitando para comentar e se vocês quiserem comentar também os do Rousseau pode comentar tá um do outro aí assim ele tá como assim final de semana se Deus quiser eu vou para para a chapada minha casa lá em Cavalcante e eu ia voltar só na quarta daí eu vou lá não tem internet não tem nada mas aí assim tá dizendo que é para entregar segunda não na quarta 2 de março até as 15h20 é isso mesmo? até as 15h20 depois eu mudo é porque na verdade eu coloquei na verdade eu coloquei na quarta e aí eu sempre dou um chorinho mas depois eu coloco depois mas coloco até até as 21h tá até a aula no som na quarta que vem né? sim tá obrigada e lá eu dou uma chutada assim naquele horário depois eu mudo porque na verdade eu coloquei um dia antes mas aí eu sempre coloco um dia depois exatamente por causa dessas coisas a pessoa vai mas é uma hora da manhã eu posso colocar e falar 23 isso é um chatinho né? eu queria deixar aberto mas não consigo tá bem dando jeito aqui obrigada falou gente bom carnaval aí para vocês eu vou também para o mato então eu vou para a Alexânia aqui do lado agora eu estava voltando a gente tem uma tem não não tem casa nenhuma mas eu tenho um terreninho em Alexânia então eu vou lá ver meus mapas também ah eu gosto tchau gente boa noite gente bom carnaval bom carnaval e cura